Olá a todos, e sejam bem-vindos ao canal Notícias do Fim. O rio Eufrates, é com certeza um dos maiores sinais do fim dos tempos. Ele é mencionado na Bíblia, como sendo o local onde estão amarrados quatro anjos, que um dia serão soltos para matar um terço da humanidade, conforme. Apocalipse 9 e 13 e 16 O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta, Solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os quatro anjos, que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar um terço da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de duzentos milhões, eu ouvi o seu número. Observe que estes anjos estão amarrados junto ao grande rio Eufrates, e por coincidência ou não, é justamente nesta área que estão acontecendo os principais conflitos atualmente, como a Guerra do Iraque, e a Guerra da Síria, onde as principais potências mundiais estão envolvidas. O rio Eufrates é o rio mais longo da Ásia Ocidental, tendo uma extensão aproximada de 2.800 quilômetros. Sua nascente fica na Turquia, e ele flui também através da Síria e do Iraque. No Iraque, o rio Eufrates se une com o rio Tigre, e depois, ambos seguem rumo ao Golfo Pérsico, passando pela fronteira do Irã. Ao longo do rio Eufrates, foram construídas diversas represas, e isto tem sido motivo de muitos conflitos entre a Turquia, Síria, e Iraque. Na Turquia, por exemplo, várias barragens foram construídas para geração de energia, e irrigação, mas isto fez diminuir o volume de água do rio em algumas partes da Síria, e do Iraque. Além destes problemas com as barragens, e da irrigação que transfere a água do rio para as plantações, tem também a questão do terrorismo. Entre 2014 e 2016, o Estado Islâmico, tomou algumas das represas ao longo do rio Eufrates, e no Iraque, após tomarem a represa de Hamad, o Estado Islâmico fechou o fornecimento de água próximo a Bagdá, fazendo de uma das barragens, moeda de troca na região. Isto fez com que o rio se tornasse tão seco, que era possível atravessá-lo a pé, conforme pode-se ver na imagem. A Bíblia também diz que um dia o rio Eufrates vai secar, e sua secagem vai preparar o caminho para os reis que vêm do Oriente, conforme Apocalipse 16 e 12-16. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos e mundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande-no e não seja vista a sua vergonha. Então os três espíritos os reuniram no lugar que, em hebraico, é chamado Armagedon. Veja que tanto a sexta trombeta do Apocalipse, quanto a sexta taça da ira de Deus, mencionam o rio Eufrates, e os dois eventos se passam durante o período da Grande Tribulação, onde o Anticristo já estará sobre a terra. Então, a proximidade da secagem do rio Eufrates, é um forte sinal, tanto da vinda do Anticristo, quanto da vinda de Nosso Senhor Jesus, pois conforme escrito em Apocalipse 16 e 15, após o rio Eufrates secar, o próprio Jesus Cristo disse, Eis que venho como ladrão. Ou seja, ele está claramente avisando, que quando houver a secagem do rio Eufrates, se preparem, pois Jesus Cristo virá como ladrão, e talvez isto indique o tempo do arrebatamento. Agora, além destes problemas sobre as barragens, irrigações, e o terrorismo que fazem diminuir o volume de água do rio Eufrates, existe também a questão ambiental. Entre 2006 e 2009, houve uma grande seca na região, e conforme podemos ver nas imagens, o rio Eufrates tem diminuído bastante o seu volume desde então, principalmente porque esta área da Ásia Ocidental, continua sofrendo com os efeitos do aquecimento global. Portanto, é bom acompanhar a situação do rio Eufrates, pois o cumprimento desta profecia do Apocalipse pode estar mais perto do que imaginamos, assim também como a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por assistir, e por favor compartilhem, pois Jesus Cristo está voltando, e você foi avisado.